Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, quem fala é o Valdeci. Então pessoal, hoje quero falar o significado de você sonhar que vai na farmácia para comprar remédio. Esse aqui é um sonho comum também das pessoas, sonhar que vai na farmácia para comprar remédio. Em primeiro lugar pessoal, eu acredito muito quando você sonha que vai na farmácia para comprar remédio, pode ser que você esteja com problema de saúde, ou você pode vir a ter problema de saúde. Esse dia atrás eu sonhei que eu estava comprando remédio na farmácia, aí no outro dia eu amanheci ruim, com febre, dor de cabeça, aquele mal estar. Então muitas vezes quando você sonha que está comprando remédio, significa que você possa vir a ficar doente, ou possivelmente você já está doente e seu subconsciente está mostrando você comprando remédio na farmácia, tá bom? Outro significado de sonhar que está comprando remédio. Sonho é quem compra remédio, indica a necessidade de prestar mais atenção à sua saúde e às suas atitudes. Reflita sobre seu comportamento e busque alternativa mais saudável para viver a sua vida, tá bom pessoal? Mas em geral indica algum probleminha em sua saúde, tá bom pessoal? Fiquem todos com Deus e até mais!